Olá, um ótimo dia pra você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo ao Agroclima. Pra esses próximos dias, a chuva ainda vai ficar concentrada em áreas do norte de Goiás, Tocantins, boa parte do Maranhão, sul do Piauí, Mato Piba e interior de Minas Gerais. Até o dia 11 de fevereiro, o maior volume da chuva vai ficar mais concentrado nessas áreas, que variam entre 50 e até mesmo 200 milímetros. Então é um volume que vai repor água disponível no solo, em boa parte do interior de Goiás, Tocantins, principalmente, viu? E também a região do Mato Piba, encontra ali dos quatro estados, Bahia, Piauí, Maranhão e Tocantins. Essa umidade vai beneficiar o desenvolvimento do arroz de sequeiro, mas pode, em algumas lavouras, ser um pouco prejudicial. Isso porque essa chuva aqui, acompanhada de rajadas de vento, ela traz ali até mesmo tombamento de plantas. O interior de Mato Grosso também deve ter chuva de 50 a 150 milímetros acumulados. Em contrapartida, São Paulo, Sul do Brasil e Mato Grosso do Sul ainda vão ficar um pouco secos. E com as altas temperaturas, então, ou seja, com o solo seco, pode haver prejuízos em lavouras de cana-de-açúcar e cítricos paulistas. E atenção também para a região sulista. Isso porque a gente vai ter uma onda de calor por aí, atuando no oeste dos três estados da região sulista. E as temperaturas vão ficar de 3 a 5 graus acima do normal, nas áreas mais centrais do território gaúcho. Então, tudo isso ajuda a secar um pouco o solo e redobra a atenção dos pecuaristas quanto à hidratação animal. Na próxima semana, a chuva ainda vai ficar concentrada em áreas do norte do Brasil. Mas agora, não mais no Mato Piba, nem no interior de Minas Gerais e Goiás. Se a gente for analisar esse mapa aqui, por exemplo, a chuva vai ocorrer é ali mais com intensidade nas regiões que pegam Acre e Maranhão. Além disso, a região oeste de Mato Grosso também pode receber chuva. E não é pouca não, 150 milímetros previstos. Mas Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, aliás, todo o sudeste e boa parte do nordeste, além do Paraná, ainda devem ficar com chuva muito irregular e mal distribuída. Não tem grandes volumes previstos, viu? Boa parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina vão receber chuva de 50 milímetros, no máximo ali 100 milímetros acumulados. Mas o Paraná ainda vai continuar seco. E o Agroclima vai ficando por aqui. Até amanhã.